Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Hoje é sábado e nesta noite Queremos com o Salmo número 4, versículo 2 Elevar o nosso espírito a Deus, rezando Quando eu chamo, respondei-me ao meu Deus Minha justiça Vós que soubestes aliviar-me Nos momentos de aflição Atendei-me por piedade E escutai Minha oração Nós clamamos a Deus e sabemos Que Ele, que é pura Misericórdia e justiça Nos concede A graça necessária para Nossa vida e para esta noite Pedimos a Deus que escute Nossa oração e assim Unidos nesta fé e esperança Que nos fazem rezar Nós vamos com você Iniciar em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Encerremos os nossos trabalhos Deste dia e desta semana Ouvindo a palavra de Deus Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo 8 Versículos de 9 a 13 Na cidade estava morando um homem chamado Simão Ele praticava a magia E fascinava a população da Samaria Ele se fazia de importante E todos, do menor ao maior Lhe davam ouvidos e diziam Este é a força de Deus Chamada a grande Davam ouvidos a ele Porque desde muito tempo Os fascinava com suas magias Depois, porém Passaram a crer em Filipe Que anunciava o reino de Deus E o nome de Jesus Cristo E homens e mulheres Se deixaram batizar Também Simão abraçou a fé Fez-se batizar E tornou-se adepto de Filipe Porque ficara fascinado Ao ver os sinais E os grandes milagres Que aconteciam Palavra do Senhor Graças a Deus Neste trecho dos atos dos apóstolos Nós estamos na Samaria E ali Filipe anuncia Jesus Cristo Porém, há entre os samaritanos Simão, aquele que fazia magias E encantava toda a população Com seus atos mágicos Nós sabemos bem Que Jesus Cristo Não é nenhum mágico Ele não nos dá Um poder de magia Ou que nós Vamos realizar Todos os nossos desejos Da forma Com que queremos Por isso O anúncio de Filipe Vai conquistar O coração dos samaritanos E até mesmo Daquele que os encantava Simão, o mágico Este, portanto Se converte A Jesus Cristo Porque vê Que o Cristo É muito maior Do que sua magia E assim O cristianismo Cresce naquela região E chega A todos os corações Saibamos nós Todos os dias Aceitar o Cristo E não As magias Do mundo Que querem as coisas Imediatas E do jeito do mundo Mas saibamos nós Viver do jeito do Cristo Façamos agora Nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito Tenho escolhido Pela magia do mundo Ou pelo poder de Deus Quais pecados Cometi hoje E que agora Peço perdão E vosso Virgem Maria Dai-nos a Benção também Vê-lai por nós Esta noite Boa noite Boa noite Minha mãe Neste sábado Unidos na alegria Que vem de Jesus E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança Final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja A tua frente Para te conduzir E atrás De ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Pai Deus Amém Amém Amém